No final do mês de outubro, chegou às plataformas de streaming o primeiro álbum que a cantora e compositora carioca Ana Rato figura exclusivamente como intérprete. É o contato imediato Ana Rato visita Arnaldo Antunes. Com quatro discos lançados, sempre mesclando canções próprias, assim como de artistas que lhe são referência, Ana Rato agora dá voz a apenas um compositor. Ana Rato é a convidada do próximo Conversa Brasileira, agora domingo às nove da noite, com produção e apresentação de Antônio Pita e também nossa convidada no Isso é Bahia. A gente dá um mergulho nesse universo da cantora e compositora Ana Rato, seja bem-vinda, tudo bom? Obrigada, tudo bem? Agora eu te ouço super bem. E a gente também te ouve super bem, que legal. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Imagina, obrigada, o prazer é meu. Cantora, compositora carioca, ela que está agora com um novo trabalho na praça, contato imediato, Ana Rato visita Arnaldo Antunes, é um disco puramente de intérprete, já era um desejo seu antigo, conta um pouco dessa história pra gente, Ana. Sim, eu já estava com essa vontade de fazer um disco só de intérprete, né? E aí já vinha namorando essa história e só me faltava, assim, acho que essa decisão do artista é mais representativa pra mim no momento, né? Acho que a gente se transforma tanto, né? Ao longo do tempo, são tantas as referências, né? A música brasileira é tão rica em compositores, em artistas tão maravilhosos e tal. Mas eu acho que eu comecei a mergulhar mais profundamente na obra do Arnaldo, sei lá, de uns cinco anos pra cá, assim, de tentar conhecer as coisas mais escondidas dele. Claro que eu sou fã dele desde o Tantz e tal, depois trabalho solo. O Arnaldo é muito gravado também, né? Por muitas cantoras. Mas eu acho que também juntou com a coisa da celebração dos 40 anos de carreira dele, ele fez 60 anos há pouco tempo também. E acho que ele, no meio desse bolo, foi o que mais falou alto. Eu acho que o Arnaldo é realmente um dos nossos grandes nomes, né? Assim, um dos mais interessantes, um artista versátil, inteligente, que transita em vários gêneros musicais, de uma forma muito autêntica, né? Ele vai do underground até o mais popular, assim. E eu costumo dizer que eu encontrei ali o lixo, né? Uma safra do Arnaldo que me vestiu bem, assim, né? Eu me encontrei com essas músicas do disco e de uma forma, assim, muito verdadeira, sabe? Elas me dizem muito, assim. Então, tô muito feliz com o resultado. Produção do Lininha também, que é outro grande mestre aí da nossa história, da nossa música. Então, eu tô muito feliz com esse projeto. Ah, que legal. E como você falou, Arnaldo Antunes, uma figura que, de fato, tem aí uma bagagem musical fantástica, desde a época dos Titãs. Qual foi o critério pra você definir o repertório desse trabalho, Ana? É, eu acho que o critério é meio esse, né? É, 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 sentir que aquela música te toca, né? Sentir que você pode contar aquela mesma história da sua forma, é, e que ela, ela, ela é uma mensagem que você poderia passar, aquelas melodias que você gostaria de cantar. Eu já venho experimentando algumas músicas, eu toco violão, então, eu, na verdade, já fui pro Lininha com a listinha debaixo do braço, sabe? No meu caderninho. Eu já tinha lá as minhas prediletas, aquelas que eu não ia abrir mão mesmo, que eu tava com muita vontade de gravar, então, e é esse Arnaldo que fala de amor, que fala da dor do amor, que é divertido também, que é alto astral. Acho que, no fim das contas, ficou um disco bastante solar, assim, né, colorido e gostoso, né? Acho que ficou leve, assim, sabe? É, Ana, eu queria perguntar pra você, você já gravou com vários nomes consagrados, né? Entre eles, Gilberto Gil, que ontem foi eleito aí pra Academia Brasileira de Letras, como novo imortal. Então, queria saber como foi pra você essa notícia, né? Você entra para um seleto grupo de artistas, né? Nossa, maravilhoso, merece, né? Ele é um dos grandes, inclusive, assim, na hora de escolher, são muitas as referências, como eu falei, né, assim, já gravei o Gil, Caetano, Roberto Erasmo, Novos Baianos, enfim, tem muitas referências. O Gil é uma delas, certamente, pra minha, sei lá, pra minha construção como intérprete, como cantora, como compositora, como tudo, enfim. E ele é, enfim, ele como Caetano, né, acho que são um dos nossos maiores nomes mesmo da música, letras lindas, a obra dele é muito preciosa, né, pra música brasileira, muito preciosa pra nós todos brasileiros. Ele é o nosso patrimônio, ele é um dos nossos patrimônios, né? Então, muito merecido, assim, o Gil, ocupando aí a vigésima cadeira. Você falou aí de Gil, de Caetano, você já gravou também com o Tom Zé, são figuras da Bahia, e eu queria saber se você tem uma relação especial aqui com o Estado, o que que você gosta mais aqui do nosso povo? Ah, eu tenho, eu adoro, eu adoro a Bahia, eu adoro, quando chego, assim, faz muito tempo que eu não vou aí, mas eu já fui muito, já fui tanto pra Salvador como fui também pra Barra Grande, como fui ali, passar férias por ali, pelo litoral, e é sempre uma energia inacreditável, assim, você pisar até no aeroporto da Bahia, você já muda, assim, de canal, sabe? Eu sinto uma energia, assim, muito diferente. Eu adoro, adoro o clima, adoro a música, adoro o jeito, eu sou, eu adoro a Bahia. Espero que eu possa pisar por aí, em breve, levando até esse show, quem sabe, né? Exatamente, até vou pegar o gancho dessa sua deixa, como é que você está avaliando esse momento? Porque a gente começa a perceber uma retomada gradual das atividades culturais, hoje mesmo a gente estava falando sobre um espetáculo de teatro que está em cartaz aqui em Salvador, a gente conversou com um dos atores humoristas desse espetáculo, você também já começa a retomar as suas atividades de shows, isso já está sendo possível? Ou você mesma ainda está um pouco precavida? Como é que você está avaliando esse momento, Ana? Eu acho, assim, né, acendeu uma luzinha de esperança, assim, né, com o avanço da vacinação, eu acho que também isso está sendo um pouquinho diferente em cada estado, né? No Rio isso avançou bastante de repente, assim, deu uma acelerada e tal, então a gente aqui se sente um pouquinho mais seguro, claro, com todos os cuidados ainda, usando máscara, né, álcool gel e tudo mais, mas isso está sendo meio reavaliado mesmo, quando eu gravei esse disco, a gente pensou até, a gente está lançando um clipe para cada música, a gente pensou em fazer um trabalho visual para juntar com a música, porque enriquece muito, e a gente não tinha uma perspectiva ainda, sabe, de show, assim, de quando que isso vai terminar, quando é que a gente vai conseguir, então a gente prolongou esse trabalho dessa forma, assim, né, de lançar um clipe para cada música, a gente vai para o quarto clipe, agora, mas agora a gente começou, sim, a estudar as possibilidades, assim, e ver os teatros, como é que isso pode ser feito, a princípio Rio-São Paulo, mas, certamente, eu acho que a gente vai conseguir, né, da forma que for possível, alguns teatros não estão lotando, né, não estão usando a sua capacidade total, mas conseguem fazer, outras online, também você consegue ver tanto online quanto você presencialmente, então, acho que é perceber o momento, perceber para onde você vai, né, acho que isso vai variar, sim, dependendo do estado, e é isso, tomando todos os cuidados para a gente conseguir trabalhar, né, voltar de alguma forma. E você tem o projeto de divulgar esse disco, esse trabalho novo, exatamente com shows? Ah, eu gostaria muito, né, acho que a maior realização do artista está no palco, né, a gente espera por esse momento, assim, a gente está com essa sede, né, depois de tanto tempo, sem, ainda mais eu lançando esse trabalho novo, mas é como eu te falei, assim, a gente vai vendo as possibilidades, eu não tenho nenhuma data agora já para divulgar, mas a gente já está dando aquela estudadinha. Eu vou pedir para a Paulinha aumentar, aqui a gente está ouvindo ao fundo A Casa é Sua, uma das canções desse novo trabalho, olha aí, quer ver? Vamos lá. Não me falta cadeira Não me falta sofá Só falta você sentada na sala Só falta você estar Não me falta parede nela Uma porta pra você entrar Não me falta tapete Só falta o seu pé descalço pra pisar É uma das canções desse contato imediato, Ana Rato visita Arnaldo Antunes e tem uma das faixas, Ana, em que o próprio Arnaldo Antunes participa, não é isso? Sim, cerejinha do bolo, né? Muito mais até do que a cereja do bolo, né? É a música Ela é Tarja Preta, não é isso? Ela é Tarja Preta, isso. Ele foi maravilhoso, assim, foi uma emoção quando ele topou fazer É claro que eu, como, né, quando a gente faz um projeto todo acerca de um compositor, de um artista a gente espera que ele tenha, né, que ele siga junto de alguma forma Já estava nos meus planos, sim, convidado pra fazer mas não sabia como é que ia ser essa resposta E aí, na verdade, em qual faixa seria, né? E aí eu fui gravando as faixas, naturalmente Eu cheguei a gravar a voz inteira de Ela é Tarja Preta E enquanto gravava, eu tive uma intuição, assim, sabe? Parecia que eu ouvia a voz do Arnaldo já com a minha Parecia que eu conseguia ver ele dançando, sabe? Esse arranjo do Liminha, né? Ficou tão sensacional, meio psicodélico, meio tarantino, assim E aí eu falei, Liminha, vamos tentar ver com o Arnaldo Quem sabe ele participa dessa e tal E o Liminha, então, fez a ponte, né, parceiro Enfim, já produziu o Arnaldo, tanto nos titãs quanto no solo e tal E aí ele fez o convite já mandando a faixa com a minha voz Que, inclusive, gravei no mesmo tom dele O tom do Arnaldo é muito bom pra mim, muitas vezes, né? Porque eu sou de registro agudo, ele muito grave Às vezes eu oitava ele E aí ele ouviu minutos depois Ele já respondeu super empolgado Super elogioso, super feliz Uma felicidade, assim, gostosa de ouvir, né? Eu ouvi, porque ele gravou um áudio Liminha botou pra eu ouvir Fiquei super emocionada E falou pra quando é Então foi muito gostoso E depois, então, a gente foi mandando as faixas também, né? Cada faixa a gente ia ficando pronta A gente ia mandando E ele sempre respondendo, assim, longamente, sabe? Com uma felicidade mesmo, assim Sentindo como se fosse um presente Porque eu acho que ninguém ainda, né? Eu não tinha feito Ele foi muito gravado, inclusive, por muitas cantoras Mas acho que ninguém nunca tinha feito um projeto só de músicas dele, né? Maravilha, olha Então, acho que ele ficou bastante feliz Imagino Ana Rato, olha Parabéns pelo novo trabalho Obrigada Um prazer falar com você Ana Rato, que é a convidada do próximo Conversa Brasileira Agora, domingo, às nove da noite Com a apresentação e produção de Antônio Pita Lá, os nossos ouvintes poderão conhecer um pouco melhor A obra de Ana Rato Mas aqui por hora, olha Muito obrigado Um prazer Seja sempre bem-vinda E a gente fica na torcida, sim Pra que você venha fazer esse show O quanto antes Aqui em Salvador também Tá bom? Obrigada, eu que agradeço a participação Foi uma delícia o papo, tá bom? Obrigado, Ana Rato Um beijo grande Um beijo grande pra você também Ela com esse novo disco Contato Imediato Ana Rato Visita Arnaldo Antunes Mais uma palhinha pra você Transcrição e Legendas por Quintena Coelho